Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui mais alguns perfumes que eu comprei e nunca usei e vou ali comentando os motivos pelos quais eu nunca usei. Vocês também tem algum perfume aí que vocês compraram e nunca usaram? Se sim, me conta aqui nos comentários e se você puder e quiser, conta também o motivo pelo qual você nunca usou. Então, começo aqui pelo Body Splash Hydra Care da Candice Berenice, esse é o Frescor de Lixia, comprei e nunca usei. Eu acho que eu comprei em novembro, dezembro, não lembro ao certo, sei que já tem um tempinho que eu comprei e nunca usei. Não é porque seja ruim, ele inclusive tem um cheirinho assim meio agradável, frutalzinho, floralzinho, ele me lembra algum sabonete que eu já usei, mas eu sinceramente assim não lembro qual que foi o sabonete, mas na hora que eu senti o cheiro dele eu falei Nossa, mas que cheiro de sabonete, cheiro de banho tomado, não é aquele cheiro de sabonete porque remete àquela questão de aldeídos, não. Mas ele me remete como se fosse um sabonete frutado, sabe, que eu já usei alguma vez, mas eu não lembro qual que é. Inclusive a marca fala um pouco a respeito disso. Diz aqui que ele é leve, o Body Splash pode ser aplicado em todo o corpo e sempre que quiser sentir aquela sensação gostosa e refrescante, como se tivesse acabado de sair do banho. Body Mais Care, o Splash corporal perfuma e hidrata a pele, a combinação ideal para complementar sua rotina de cuidados. Fragrância floral, frutal, deliciosa, inspirada, suculenta, delixia, que traz a combinação perfeita entre conforto e prazer. Como a própria marca mesmo falou, eu sinto essa pegada de cheiro de banho tomado por conta dessa lembrança de algum sabonete que eu já usei, mas eu não sei qual que é. Só que, gente, apesar de eu gostar muito dessa sensação, né, de usar um perfume, um Body Splash ali, que tem essa questão ali do cheiro do banho tomado, eu sempre tenho preferência para usar outros ao invés desse daqui. Como eu já falei, é um cheiro bem gostoso, bem agradável, mas eu sempre tenho preferência para usar outros na frente, porque eu sou aquele tipo de pessoa que eu fico apegada em algumas fragrâncias em determinados períodos. Aí passa aquele período, eu já começo a me pegar a outros perfumes e assim sucessivamente. Infelizmente, isso acontece quando a gente tem muitos perfumes. Se você é uma pessoa que tem muitos perfumes e não tem disso, todos os perfumes que você tem, você ama demais, você usa, independente de qualquer coisa, me conta aqui nos comentários, porque comigo, infelizmente, depois que eu passei a ter muitos perfumes, tem vários aqui que eu gosto do cheiro, que não me faz mal, mas eu não tenho assim tanta vontade de usar, não sei se vocês me entendem. Mas enfim, o cheiro desse daqui é gostoso, é um cheiro que traz essa sensação mesmo de banho tomado, e qualquer dia desse aqui, em algum usadinho da semana, ele com certeza vai aparecer. Não pretendo me desfazer dele, não. O próximo perfume que eu comprei e nunca usei é o Amity. Amity, gente, não sei como é que se fala, mas vocês estão vendo aí o nome, né, do perfume, que é da marca Burlesque, é, aqui tá escrito que é da linha de nicho, porque ele é inspirado no Bezé Volet de Cartier. Gente, esse perfume não é ruim, é um perfume, assim, muito agradável, um perfume verde, né, ele tem uma pegada verde bem, assim, intensa, mas não é aquele verde amargo. É um verde mesmo, tipo assim, eu não sei explicar pra vocês como se... É um floral verde. Eu diria assim, eu tenho aqui um inspirado no Bezé Volet da marca J.E. Essence de Lavie, que pra mim eu classificaria, assim, como um dos perfumes mais perfeitos que eu já conheci na vida. E apesar de ambos serem inspirados no Bezé Volet de Cartier, eles não são iguais. Eu sou apaixonada pelo outro, e por esse daqui eu não sou apaixonada, não. A marca fala aqui que o nome refere-se à amizade capaz de, eu acho que ela quis dizer, existir consigo, e a importância de um alto afeto, com lírio e citrinos como notas de saída, lírio, frésia e íris como notas de corpo, e lírio verde, almíscar e notas verdes na saída. Acredito que ela quis dizer aqui também, no fundo, né, conforto e sofisticação em forma de fragrância, uma experiência olfativa encantadora e única. Acho, sim, que realmente é um perfume bem sofisticado, é um perfume confortável, só que em relação ao da J.E. Essence de Lavie, esse daqui falta a cremosidade que tem lá no J.E. Essence de Lavie. Eu não me decepcionei com esse perfume, mas eu acho que a questão de eu não ter me apaixonado por ele, é que eu sou tão, assim, apaixonada pelo da J.E. Essence de Lavie, que nenhum outro, se não for igual, né, acaba que não supri ali aquela expectativa, digamos assim, mas esse é um perfume muito bom, de excelente qualidade, tem um cheiro muito agradável, realmente encantador, único eu não sei, ele lembra tanto o J.E. Essence de Lavie quanto a linha da Natura Ecos Patauá, que é maravilhoso. Então, gente, eu tive um pouco de dificuldade com esse perfume aqui, não por ele ser ruim, ele é um cheiro maravilhoso, encantador, tudo de bom, só que o da J.E. Essence de Lavie é perfeito, perfeito, eu tava na minha cabeça que ele seria igual, mas o erro foi meu, né. No entanto, é um perfume que eu não quero desapegar de jeito nenhum. Hoje, né, experimentando algumas vezes, eu estou, assim, mais encantada realmente por ele do que quando eu recebi, porque eu estava esperando receber, como eu já falei, o cheiro é exatamente igual ao do J.E. Essence de Lavie, e pessoas que conhecem o Bezevolet de Cartier e conhecem tanto esse quanto o da J.E. Essence de Lavie dizem que esse daqui é mais parecido, entendeu, é mais fiel ao Bezevolet, mas eu tenho preferência lá pelo outro. Mas, enfim, gente, é um perfume maravilhoso e quem gosta, por exemplo, do J.E. Essence de Lavie, com certeza vai gostar desse daqui, mas para o meu gosto, aquele lá é melhor. Enfim, gente, daqui a pouco esse daqui também vai aparecer nos usadinhos da semana, ele também é um cheiro muito agradável, inclusive para usar no ambiente, coisa que eu faço lá com o Majestic. Sim, gente, essas flores que estão aqui no meu cenário, de vez em quando eu borrifo o Majestic do J.E. Essence de Lavie e esse cheiro fica por mais ou menos uma semana na minha sala. É lógico, né, que depois que passa ali um dia já não fica tão forte, mas de vez em quando eu estou passando aqui por perto e eu sinto esse cheiro maravilhoso. Esse barulho de fundo aí que eu tenho certeza que vocês estão ouvindo é porque está chovendo bem forte aqui agora, então, por isso esse barulho aí de fundo, de chuva aqui eu particularmente acho maravilhoso. O próximo perfume que eu comprei também e nunca usei é o Gigi, também da marca Burlesque. Gente, esse daqui realmente eu já dei várias chances para ele, já experimentei várias vezes, tanto em mim quanto no ambiente, realmente é um cheiro que eu não gosto. Ele é inspirado no Burberry Baby Tote. Então, assim, por ser um perfume baby, né, foi outro blind também que eu dei, eu achei que seria um perfume bem aconchegante, bem tranquilo. E não, ele é um perfume que tem muito musgo de carvalho, que é um cheiro que me incomoda quando ele está, assim, muito em destaque. Para mim, né, na minha interpretação olfativa, é um cheiro amadeirado, verde, amargo. Eu não sei se vocês me entendem. E algumas pessoas que conheceram esse perfume deram feedback aqui, dizendo que não gostaram dele também, que acharam um perfume agressivo. E disseram que acharam com cheiro de desinfetante. Realmente, ele tem algumas nuances que tem cheiro daqueles desinfetantes de pinho. Outras falaram que tem cheiro de sabão em barra, daqueles verdes mais antigos. E realmente, gente, tem todas essas nuances. Eu não classificaria se eu sentisse só o cheiro desse perfume, sem saber qual que era o nome, qual que era a referência olfativa. Eu diria que era um perfume muito antigo, sabe, um perfume vintage e masculino. Aqui tá dizendo, o incontrolável desejo de apertar alguém. Eu, sinceramente, não tenho vontade nenhuma de apertar ninguém, de abraçar, de nada, uma pessoa que tá com esse cheiro aqui. Não é que seja um cheiro ruim, no sentido de, como é que eu posso falar pra vocês, mal cheiroso. Não é isso. Mas é um cheiro, assim, que não me agrada. É um cheiro que, em nada, combina com estilos de perfume que eu gosto. Gosto de perfume com cheiros ali de... Que remetam à natureza, né? Florais verdes, mas não nesse estilo aqui, né? Que eu acho amadeirado, amargo. Mas isso é a minha preferência. Não significa que o perfume seja ruim. Então, eu vou até fazer um desapego de perfume, gente. Por esses dias, eu acho que vai dar super certo. Eu vou gravar o vídeo aqui de todos os perfumes que eu vou desapegar. Esse daqui é um imbus que estará no meio. Então, assim, realmente é um perfume que não agradou o meu gosto olfativo. Não é por ele ser ruim. Mas, esse é o motivo pelo qual eu nunca usei. E, pelo visto, nunca vou usar. Vou, inclusive, desapegar. Não sei se alguém vai querer, mas... Será disponível nos meus desapegos. Chegamos ao final de mais um vídeo por aqui. Muito obrigada a todos que chegaram até esse momento. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.